E ainda no Pará, em entrevista a rádios locais, a presidenta Dilma Rousseff anunciou a construção de uma nova ponte sobre o rio Xingu, ligando as cidades de Anapu e Altamira pela BR-230. A ponte, segundo a presidenta Dilma Rousseff, vai melhorar o escoamento da produção, substituindo o uso de balsas no local.